Caralho, faz uma horcota que eu não gravo vídeo aqui pro canal Tá meio tarde, são 4 e 11, o pessoal tá fazendo o que, né? Assistindo Almorante, né? Tá ligado E... cara, resolvi assistir isso daqui e fazer um react Quem quiser só ver a sua partida, vai ter aí a separação que eu sempre faço no meu canal Tipo, você vai na linha lá do... aqui ó, na linha aqui do YouTube Aí vai tá lá separado cada partida É... quem quiser ver uma partida específica faz isso Quem quiser que eu faça... eu vou fazer um react aqui da primeira fase Não sei se isso daqui vai ficar grande Tipo, eu não logo no Grand Race faz meses já Só pra dizer que eu não logo, eu acho que eu loguei tipo... uma vez nesse tempo E joguei duas partidas só e quitei Não aguento mais jogar esse jogo não Mas cara, deu uma vontade aqui de assistir Pô, velho Uma coisa que eu gosto do Blank, velho É que ele tá sempre melhorando, né, velho Ó Esse daqui ficou bonitão Essa é uma coisa que eu identifico bastante Ele tá sempre fazendo um negócio melhor Esse daqui ficou bacana pra caralho Vamos ver aqui Tá, então vamos pro primeiro react aqui, né E é isso Hoje é o primeiro dia, tá Pra quem não... Eu vou deixar o link da live na descrição, como sempre Tá no credit, então... Primeiro dia, é melhor de um Mata, mata Tá, esse daqui vai ser MD1 Quem ganhar passa pra próxima... Tá, vamos pra vai, então... Tá bom, não quero saber não Bora Caralho, esse cara não entra não, né? É de bomber Pô Aqui a gente tem o Macrolde Que é o Siskirar Mias Swift Panic Que eu não conheço nenhum Aí que às vezes... Às vezes eu posso conhecer, mas tá num nick aleatório Tá em conta de amigo, sei lá Pô, eu não conheço mesmo Tanto faz E o Myers de alquimista Não sei Vamos Então, vamos pra partida, velho Cpk bomber Olha o bomber Cara, as compras são muito parecidas, assim Tem a parte de matar aqui Ninguém quer ver Já começou Tá, começou agora Pk é bom, velho Eu vou chamar time pk e time da roly Porque é mais fácil, assim Time do pk Já começou na vantagem ali, né? Bem posicionado Mas os dois possuem a mesma função Praticamente A roly O pk aqui Que é Zonear a área aí pra Pra bomba jogar E dar follow up Em quem Em quem os dois conseguirem atacar juntos Vai muito de quem De quem joga mais certo aqui Não é nem uma questão de compra É uma questão de Jogar certinho mesmo Já foi Meu amigo Swift Tomou uns cortezinhos ali Tirou um pouquinho de HP, hein? Ó, você vê que o O time da roly Tá perdendo mais HP Muito corte Swift chegou pra dar aquele tanque Tava, né? Mas Tá bem empatado isso daqui, na real Ó Tudo empatado por enquanto Mas acho que o Ceg Ele tá mais agressivo aqui Essa terceira esquina emocionada, hein? Conseguiu prender ali o Panic Que já tá chegando no fim Da sua primeira vida, hein? É, eles tão com menos HP Porque o Ceg Ele tá mais agressivo, né? Ele tá conseguindo encaixar mais Só que Já foi pego ali pela roly Vai girando Pra quem gosta de roly aí, ó É aquela coisa, né? E Myers é o primeiro a perder A primeira vida na partida Foi finalizado ali também o Swift Vai sendo finalizado também O Panic E o Scar Tá no fatal ali Já vai ser finalizado também, hein? É, quem ganha Foi finalizado Belo curar Olha só como joga o menino Conseguiu salvar o Scar, hein? Mas Não conseguiu aproveitar Em nada Esse pouquinho de HP Tudo empatado por enquanto Swift ali Perdeu um pouco de HP Ativou a hiper armadura Cara Já perdeu Perdeu muito HP Com a hiper armadura O problema da roly É que Ela vai acabar jogando um pouco mais com medo do Sieg E ela não pode jogar com tanto medo do Sieg assim Já pegou de novo o Scar, hein? Porque tipo Se ela utilizar a super armadura Ela vai levar muito dano do Sieg Só que o Sieg Só que o Sieg Ele tá acima Tá muito agressivo Errou o giro Se ele tá muito agressivo Rocket Prake vira o jogo Estava na vantagem Já não estão mais Se ele for muito agressivo pra cima da army No caso A roly Ela tem que aproveitar essa situação Ela tem que aproveitar essa situação Pra punir o Sieg Se eu tivesse nessa partida Eu jogaria pra punir o Sieg Ele tá muito agressivo Mas ele tá conseguindo pegar melhor posicionamento Se ele jogar mais safe Eles conseguem ganhar É mesmo que acertasse o A Começa com o MP Foi meio bad aquela segunda escolha Mas você vê que as duas classes aí Fazem a mesma função Rocket Prake Volta a liderança da partida Com pouca diferença Mas Na frente, né? As armas vão se enfrentando ali embaixo Prendeu o Myers O cara meteu uma roly em segunda classe Foda-se Mas o Scar ficou preso, hein? O cara meteu uma paladina no campo Aí ele tá dif Olha só Sky e Myers Abaixo da última vida ali Da metade do HP, hein? O Panic vai perdendo sua segunda vida também Cara, esse Sieg Ele vai se matar, velho Ainda tem jogo, hein? Tenho certeza Pra quem joga com ou contra Sabe que o Avatar Tem uma boa possibilidade De virar jogo É verdade, mas Vai ficando preso o Scar Chegando no fim da... O Avatar pra virar um jogo Ele precisa acertar um JF Numa... Ipermada Ele vai adorar ali de novo Que não vai acontecer A roly não vai deixar isso acontecer E foi finalizado o Scar Estamos chegando aqui A finalização da primeira partida do dia Ele deu uma se matada Foi agarrado o Myers Sozinho contra dois Não vai ter como Não com o Scar Então é isso aí Primeiro react Que não teve nada de react Pode É isso aí, foda-se Bora pra próxima Tá banindo é o Jones Quem tá no chat sabe Tem banho esse daqui O Cafa e o Caiolo Quem que baniu aqui Eu também não quero saber Ah, tem aqui ó Eu acho que esses daqui Baniram o DA Esse daqui baniu Baniu o Mercenário Vai ter sido isso Pô, poderia colocar um Iconezinho menorzinho, né Pra... Difícil enxergar aqui É, ainda tá nem do horário deles, né Que é sete e meia Vamo lá Então aqui a gente tem O Chip e o Goodby Não sei quem é o Goodby O Cafa gesto Eu achei que o Cafa gesto Eu só jogava com o Drake O Cafa ali foi bem inteligente Baniu o Mercenário já Pra... Porque ele sabe, né Pode começar, Blank Pode startar Cara, os caras vão de role E... Vamo ver, né Pode dar certo Se der certo É difícil Se der errado É noob Basicamente Se der errado É porque fizeram merda na comp Se der certo É porque Os caras É bom Ó Começando aqui Cara A bomba e a role aqui Tem que jogar Dando cover um pro outro, velho Já começou Olha lá em cima Controle de plataforma Muito grande Quem é mais fácil Da cover Pelo time ali do Catares É... É a Lyrie Ou seja Se a Lyrie tem mais facilidade Da cover Ela é que menos precisa Tá posicionada Chegou a Lyrie Um pouquinho tarde Mas chegou No sentido de que Por exemplo Se focarem a army Qualquer posicionamento da Lyrie A Lyrie consegue dar cover Agora se focarem a Lyrie A bomba não consegue dar cover Em qualquer posicionamento Tipo aí, ó Deu uma demoradazinha e tal Mas conseguiu salvar É isso, velho Enquanto ali a Lyrie e a army Vão tentando Né Manter uma distância segura Tá o Kaiolo E o Kappa lá em cima Ela tava agressivando, cara Bela skill ali do Kappa Conseguiu tirar a army Ó Foi pego a Lyrie novamente Acho que tá faltando um pouco aí de Entrosamento Pra arma da cover Tá faltando Tá faltando um pouco de sinergia A Lyrie tem que se posicionar mais Em função da bomba Porque na verdade é a bomba Que tem que se posicionar Um se posicionar em função do outro Melhor assim A Lyrie tem que tá na linha de visão da bomba Forçou o counter Estão indo atrás da Lyrie Ó, tão focando na Lyrie Cadê a bomba aí agora? Kappa ativa a hiper armadura Cadê a bomba aí? E agora ele vai fazer a festa, hein Ah, não Usou o curar Eu acho que os caras já perceberam Bela jogada do Jones Conseguiu prender o Kappa ali Vai perdendo muito HP Os caras perceberam Que a bomba não tá com cima da cover Já era, velho Ele eliminou lá e já era Kappa vai tentar forçar um Glória Recuou um pouco ali Usou o Hez Reviveu o Caiolo E já reviveu Dando muito dano no Jones, hein Foi finalizada ali A primeira vida também Do Capageste Good bye Tá tendo dificuldades Tiro certeiro Não pegou ninguém Ai, ai, ai Tiro certeiro é uma bomba Mas eu não sei se tiro certeiro Nessa comp é interessante Porque tipo Se eu fosse a Lyrie É que talvez Tiro certeiro Já esteja muito bom, né Mas se eu fosse a Lyrie Eu usaria a armadilha Porque Ai eu criaria um terceiro cover, né E ai dificultaria mais ainda Da vida dos caras Chegarem perto E só Tiro certeiro Acertou o Xamã Não deixou no fatal O menino Caiolo É, mas se funcionasse aí Já Já valeria a pena Ah, não Mano, por que que eles estão na bomba, cara? Xamã é uma classe complicadíssima Você vê que tipo Enquanto eles iam na bomba ali Ficavam levando flecha grátis A Holly Para dar aquele cover Ih, estão dando a volta para cima Estão conseguindo se aproximar do placar já Cara, acho que os caras não percebendo Que a bomba não está se posicionando bem Se administrar aí bem aí O resto do PVP Tem chance de ganhar Chegou o chip Deu frenesi Tomou o agarrão Quase foi finalizado Cara, se eles focarem a arma E vai ser finalizado o capa, hein Eles perdem Meu amigo Olha o Jones E o cover É tóxico Mando o jogo, amigão É, lembrando que a mata mata Perdeu, acabou, filho Tudo praticamente empatado Aqui por enquanto O belo cover É tóxico No chip Meu amigo Olha como ele vai Levou flecha Olha como ele vai Vai perdendo os dois Metade do HP Filho Não acredito nisso Meu amigo A partida estava ganha, cara Foi finalizado o Budapai Tem que tomar cuidado agora, hein Agora que vai nascer Tem que tomar cuidado Está sem MP Joga no safe Joga no safe Cafa ali Dando um cover Na plataforma de cima Não dá pra jogar mais no safe Foi finalizado Caiu Finalizado Caiu ali Finalizado Era só os caras focar a Larry Que a Bomber Não estava conseguindo dar cover Quem duvidou Perdeu os pontos Caralho, mano Quem duvidou A Bomber Não estava conseguindo dar cover Tipo, os caras batiam na Larry Free Os caras batiam na Larry Free Os caras não perceberam isso Mano, eu estou quase um ano sem jogar isso E percebi Pô, os caras estão de meme também, né Cada uma, na moral Os caras são muito engraçados Você é louco Deixa eu ver Eu pulei uma partida? Não, né Sacrilegio versus bugadores Entendeu? Começa mais não Aqui Ah tá Vamos trocar Ban Monge Outra Ban DA Tá Esse daqui Não usa DA Esse daqui não usa Monge Não conheço muito bem Esses jogadores Deixa eu ver aqui Tá, acho que vai ser essa comp Tá Então a gente vai ter um mercenário AK Contra Zero Ninja Cara, Zero Ninja é uma comp muito boa, véi E olha que não Só precisa saber jogar mediamente de Zero E mediamente de Ninja Tipo, é uma comp fácil de usar O Benz hoje tá só de... A gente vai ter que fazer Que eu acho Zero difícil de usar, sei lá Vamos lá Começou já? E tá valendo, hein É o que vamos, hein Mercenário e Defensor Contra Zero E Ninja Então aqui, ó Vamos avaliar a partida De um lado a gente tem um boneco tanque Stun E do outro a gente tem um boneco Longa distância Que consegue segurar a partida Cara, se não me engano Essa esconeia para baixo Que o Ninja usou ali Que é na diagonal Ela derruba Então ele meio que tentou derrubar O alvo do Zero Já começou como? Tá ótimo, Sine Pra quem não sabe O Erudon do Defensor Quando utilizado em conjunto Recupera mais HP do que sozinho, né Caldo Blanquei pra quem não sabia Já foi usando Defesa Mágica Já perdeu a Defesa Mágica Mas conseguiu agarrar Se ele não agarra ali Ele ia tomar o combo do Zero, hein Hakai e Mercenário Só funciona de um jeito É muito difícil Colocar essa compra pra funcionar E o time do Jump do Igreja Vai saindo na frente, hein Mas pra ela funcionar, velho Ela tem que jogar Sabendo fazer defensiva E ofensiva ao mesmo tempo Porque eles tem cura E eles tem proteção Então, tipo, tem que jogar Recuando Usar a skill de cura Erudon, no caso, né Usar aquela skill de proteção também Ou não, depende da situação Porque ele pode guardar a skill pra usar a segunda skill também Terceira skill só E ataca Porque o Mercenário tem um burst damage Por conta do chute pra cima Eu acho que ainda tá bufado E aí ele dá muito dano Só que ele não precisa ficar lá dando dano Ele só precisa dar esse dano e voltar E aí ele dá esse burst damage Volta Dano volta Dano volta E aí Pô, os caras ficam imortais E vai diminuir a vida dos caras A pouco Aos poucos Tem como ganhar isso daqui Só que Zero em ninja Não é pra perder pressão não, velho Porque, tipo O ninja ele tá usando O canal duplo, velho Não, peraí Olha isso daqui, velho Isso daqui foi muito errado, velho Se liga Mano O ninja Ele Ele Intime Ele é suporte Suporte não de cura Mas suporte é de zonear o jogo Tipo o bomber, tá ligado? Só que É de um jeito meio diferente Que é com as kunais Aqui, ó Pra você ver Era pro ninja ele ter pulado aqui pra cima E só ter metido o kunai pra 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 baixo aqui, ó Pra zonear Pra os caras ficarem bloqueando Pra dar stun nos caras Se ele tiver com stun, tanto faz Se não tiver, tanto faz também E aí o zero bate Então, tipo Zero em ninja é uma combina muito forte Por isso Porque o ninja ele fica expulando O kunai E aí chega o monstro do zero Com super armadura E já vai caindo igreja também E não deixa os caras jogar, velho Pega tipo No combo infinito o tempo todo Zero em ninja é um combo muito forte Muito forte mesmo Só que o ninja ele não Eu não sei porquê Tipo, se é pra jogar Expulando o kunai Pra lado Se é pra jogar expulando Por que não coloca logo o kunai pra frente? É só ir tentando manter o stun Foi amaldiçoado Vai ser no combado ali Igreja Fúria fatal, hein? Ah, eu e é, mas Não acertou Fúria fatal Mas Igreja vai ser no combado Perdeu uma boa quantidade de HP já, hein? Conseguiu ali derrubar Bela jogada do menino Fighter Zero Cara, mas o time do Do Jumf Tá muito Tá muito agressivo, velho Vai sendo pego ali por dois Mino Fighter Zero A ninja é extremamente punitivo E Zero é extremamente punitivo Eles tem que Atacar Na hora certa E voltar O mercenário não é um personagem fácil de usar Você vê que o Esse mercenário ele não tem muita experiência com o mercenário Ou tem e Precisa de Tão melhorado aí, velho Que Esse mercenário Pra encaixar nisso daí Ele precisa ter mais malícia E melhor mobilidade Ele não tá sabendo Usar a mobilidade do mercenário Dá pra ver isso Não quero não falar mal do jogador, não Mas Tem que falar, né? Mas na verdade Está chegando no final Da sua segunda Meu amigo Tomou o ferrão de caçador Não tem o que fazer, né? Não tinha nem como dar counter Aquilo ali Aquilo ali é meio imprevisto Vai jogando com o Nai Fazendo o cover ali O menino Fighter Estão jogando muito bem também Bem recuado, tá? O cara já tinha Herodon Era pra o cara ter recuado Juntado a Herodon Se eu fosse o Jumper Eu jogaria na segunda skill De escudo ali Que dá proteção E aí botaria o mercenário Pra ir pra cima Porque Mercenário com Com hiper armadura, né? Usando ainda aquele combião De chute pra cima Não dá um dano caramba Ele volta Recua Cura de novo E fica nessa brincadeira Só o Caetano Caetano E depois Agressiva Carta agressiva Até que tranquila Aqui Pro time dos bugadores Não tão achando Uma necessidade De ir pra cima Fighter Zero Avançou um pouco Vai ser punido Jump Tomou um Gagarrão crítico Ali o Jump Em 608 E vai ser no combate Fighter E Finalizado É Ainda dá Se eles conseguirem Focar o O Zero Se fosse o de Ninja Eu ganharia 2x1 aqui Mesmo que o Zero morra Tipo Se o Zero morrer agora Não Ainda dá pro Ninja Perder por conta do Do Erodom E o Jump Ficar com 2 vidas Mas o Jump Perder uma vida Agora O Ninja ganha 2x1 Skill 2 Dá pouco dano Não compensa o dano Foi finalizada a primeira vida Do Zaffaroni E vai ser Finalizada Foda também Foda também É o cara que falou aí na O Zaffaroni tá parado ali em cima Tá meio cesto Não, tá certo Tá bem cesto Ia pá Então é isso aí Faltou só um pouco Mais de entrosamento Aí do Do Akai Do Mercenário E esse Ninja aí Sei lá O que ele quer da vida não Pô O cara pega a segunda Akuna aí Pro lado Pra ficar Spamando Melhor usar Akuna aí Pra frente Vamos lá Trocar aqui Lança Aqui o time do Draken Draken Enfim Zuzo Contra Taino Meteor Esse daí Eu já Já tomei Spalha ali Na tabela Mas eu não sei Como foi a partida Vamos lá Eu quero ver Bora Eu quero ver Bora Começou Cara Vigas Meu Deus Cara Essa partida vai ser demorada Pra carai Ou não né Pera aí Só deixa eu ver Quanto tempo vai demorar Essa partida aqui 1,54 Pô Não foi tão demorada Assim também Pô Foi rapidão Oxi Que onda é essa aqui Os caras morreram Muito rápido Isso daqui foi de tom Que era pra essa partida Demorado uns 15 minutos A vantagem Do Vegas É essa O Vegas Ele é muito mais agressivo Que o AK E ele também consegue Manter o sustain Que o AK também consegue Manter O AK é um pouco mais sustain Só que é mais defensivo O Oakland lá embaixo Vai dando o Erodon Só que se o Vegas E o E o Xamã Conseguem combar certinho Meu amigo Derrete o HP do cara Não dá nem tempo Do AK Usar o Erodon Ele ficou um pouquinho recuado agora Tá usando o Provocar Pra diminuir um pouco do MP Vai depender muito Até por isso Nesse caso Eu nem usaria O Vampirica Com AK Não sei se vale a pena Eu usaria o Amor de Soja justamente pra parar os caras Porque tipo Nossa Que Erodon Perfeito ali Do menino Oakland O AK não quer ficar Mais vivo Que o Xamã Entendeu Vai recuperando MP Sei lá O Xamã morre E o AK tá vivo Não faz tantas diferenças Então talvez faça O ar vai chegando Pra dar aquele suporte Semente selvagem Vai ser no combado Drake agora Hum Vai ser finalizado Será Foi finalizado O menino Lilma Olha só O Oakland Vai correndo Quase Olha a vida do Oakland Cara Deu uma recuada Encheu um pouco Deve estar com o Erodon Quase Do jeito já Vai ser no combado De novo Lilma Drake chegou Pra salvar Não foi muito efetivo E foi finalizado O Drake Hein A equipe O Danabit jogou ali Hein Ainda tá com aquele bugzinho De usar raiz Virado pra direita Vai saindo na frente Meu amigo O Oakland Deu defesa mágica E tomou uma semente Na cabeça Partida muito equilibrada O time do Drake Ali Tá apostando em Deixar eles avançarem Não em avançar Me distrair Vai ser no combado Ali o Drake Tomar cuidado Que tá sozinho O Lilma Tá em cima Conseguiu sair Calmou Vamos acalmar o jogo Recuou um pouco Mas por mais que a comp De Veiga Eu vou chamar de time De Veiga E time de Akash Calma só Por mais que o time Do Veiga Seja mais agressivo Se eles agressivarem Errado Eles tomam Vai ser combado O Lilma Agora Nossa A semente selvagem Do Drake Salvou como nunca Salvaria O Lilma vacilou O Lilma vacilou O Ar podia ter combado Mas Decidiu recuar um pouco Era pro Veiga De ter apanhado Ali Ainda dá pra apanhar Na verdade Ele tá sem P O Ar avançou Quase foi combado O Ar foi pra cima Cara Foi pra cima No meio de dois Usou o Rez Ah Cara Não Ele tem cura Vai apostar O Rez Foi vacilo O Akash Tinha metido o pé Ele foi pra cima Provocou Olha o Ar Hum Não sei se ele Tão cal também Reviveu Reviveu Tá invulnerável Lilma tá sozinho Vai ser finalizado Menino Lilma Meu Deus Esse cara ainda provoca Drake Deu um skill 2 Deve estar sem mana Agora Mas Lilma tá sem P Tudo igual por aqui VVP muito balanceado Não tem como falar Quem que vai vencer ainda Apesar do Drake Que tá com um pouco Mais de HP Mas o Ar Tá avançando muito Tá avançando sozinho Pô Eu achei que isso Deia ser stomp Mas na verdade Tá uma partida normal Por conta da agressividade Do time do Vegas Escudo negro ali Então meio que A cura Não tá Atrasando o jogo Tudo empatado Prende-se das trevas Ali Do menino Lilma Tiveram que forçar O counter Ah verdade O AK O último do AK Tem essa vantagem De provocar Se eles provocam O outro time Fica sem cura Vai ser no combado Ali o Lilma Ai Lilma Tô agarrão Quase metade do HP Vai ser no combado O Oakley Conseguiu dar skill Muito bom Mas Quase foi finalizado Tá confiante Quase Mas faltou um pouquinho Do pouquinho Vamos ver como é que O time do caça-ato Vai reagir agora Porque eles estão mais Focados do que O time do Drake Usou o Erudon De novo E o Oakley Vai ser no combado O Oakley Se o time Não depende do MP Pra pegar essa cura Eu uso ali a totem de cura Vai combando Nossa Lilma foi combado Rapaz do céu É tanta coisa Acontece ao mesmo tempo Fica até difícil de narrar O Lilma com muita pouca vida Tem finalizado Meu amigo Calma o Lilma Calma o Lilma Finalizou o outro Vai ficar x1 disso aqui Hummm O War perdeu a oportunidade Perdeu a oportunidade De finalizar o Lilma Carai Que partida tem essa Escudo negro Vai recuperar um pouco De AKP Bom O Xamã não precisa de muito Eu não diria que um time Que foi muito super O outro não Foi tipo Detalhe Mesmo nível Achei que os dois times Jogaram no mesmo nível Foi uma questão de detalhe Só Essa partida aqui Foi GG Assim Das que teve Foi mais alto nível Assim Vai pra próxima partida Vai Fazer o seguinte X1 Até destronar o vencedor O que que é isso aqui Esse eu quero ver Bom Mata Ari e Cypling O Tiller vai te manter contato com os jogadores do outro time Se eles não falarem nada até 9 e 5 Estão desclassificados Deixa eu olhar os comentários aqui Deixa eu olhar os comentários aqui Não digitar os dois né Como os juízes tem esse parcial Mas eu tô operando para esses dois aqui Não tem como Não tem como Aí Agora sim Os comentários Esse cara não presta Tá Návila Negumim Não conheço Cyphing Matahari Daqui eu só conheço O Návila Até Cubanos vs Sanky Hunter Agora é Delvo É um personagem O cara vai meter um lotador E é Delvo Eu não sei Eu não sei como se joga Na verdade é uma comp Que eu acho que os dois tem combate junto Tá ligando Joga de role também Ah Og É parece que alguém é o Yami Sei lá Pode ser também É A internet do cara não carrega né Tá como Tá como Não Vamos ficar aqui esperando carregar Não Vamos ficar esperando carregar Não vai pular essa parte Aí Aí Vamos pular isso daqui Cadê Cadê Bom O Helly já baniu o Xamã Ué Ué O que aconteceu Pô Tô tentando Tô tentando Assistir aqui Pulou Peraí 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 É É Arruando o farão Foi Entrando na sala aí Põe De beleza É Os melhores Da to Desloque ativo Tem que voltar mais um pouco Sala ainda em jogo Deixa eu ver A próxima Ó Vai cadendo Passa com a próxima Eu não vou conseguir mandar PM Que eu tô com Não dá Não dá Falaram que ele toma Ah vai te catar também Vé Cê é louco Fica atrasando camp Isso Isso daqui É camp mesmo Ou Tá É camp Digimundo Contra Mel da Toca Por que Mel tem um ponto aqui É de Juan Farof Antigo Fip E Arruits Eu não conheço Exatamente Mas eu já ouvi falar Nesses Nesse Nesse Exceto a Larry Nunca ouvi falar O que que a gente tem aqui A gente tem Sentinela Ida Contra Lyri Saqueira ILG Rapaz A gente tem tipo Uma comp Islâmica Que é uma comp Suicida Ou você mata Ou você morte Vai ser difícil Você tem uma comp Aqui Mais equilibradinha E tal Mais meta Mas é Sei lá Vai dos jogadores Tá ligado Tá ligado Cadê A LG Tem que Tem que Comprir o papel Aí A LG Ela tá tentando Se posicionar Mas eu não sei Se ele tá vendo Que a Larry Não tá conseguindo Se posicionar Eu achei Que ele Demorou um pouquinho Pra reagir Mas ainda assim Ele cumpriu o papel De certa forma Vai sendo amassado Ali por dois Também Ó X, 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 Sim Meu amigo Mas aí o Lyri Tá tirando Com o lado errado Não, aí não Vai pra cima Da Larry E vai dar X, X, X Tá Ele sabe o que fazer Então Ou não Tá parado Não tô entendendo Bom Se jogar assim Tô entendendo Alguém vai morrer Alguém vai morrer Não O Spunk já jogou? Aí O Spunk foi substituída A Larry Ela tem que evitar Se separar Foi o Fighter Zero E o Quem que era O Fighter e quem? Zafarone É Foi o O Fighter Zero E o Zafarone Eles ganharam a partida No caso O Spunk foi substituído Pelo Fighter Zero Pedro O Arrow Ele tá meio perdido O Arrow ali Cara Eu não sei o que pensar Disso É uma comp Que na verdade Essa comp Você não tem tempo Pra pensar Porque O Sentinela E o DA Tem que ir pra cima A todo vapor Não pode deixar O Amari Ativar Esse XX Em cima Só que mesmo Que o Amari Ativar Tem que lembrar Que dentro Desse escudo Você leva skill Então vem Por exemplo O Sentinela E mete uma skill Lá dentro Tá ligado Então o Sentinela Tem que pensar Essa Essa é uma partida Que nenhum dos Dos times Pode pensar Já tem que saber O que fazer Se um dos times Não souber o que fazer Aí Já perdeu E eu tô achando Que o time Que não sabe O que fazer Ainda É o time Da Lari Porque eu tô achando Que a Lari Tá pensando Muito pra jogar Ou melhor A LG também Tô achando Que os dois Tão pensando Muito pra jogar E nessa brincadeira Já levou Lotto Os caras Já estão em cima Tão deixando O time inimigo Jogar Por mais que o Sentinela Esteja fraco Não é Isso que eu Tenho pra dizer Assim Os dois já sabem O que fazer ali Eu acho que os dois Já devem ter sinergia Já devem jogar Juntos um tempo É o time ali Dos melhores atos Que não tá conseguindo Reagir muito bem não Eu acho que tá Faltando um pouco Da arqueira Pra ganhar Dessa comp Do Do Ryan E do Dali É full punitivo Tem que jogar Full punitivo Já era esse dele Mas GG Eu não vou ver o resto não Não sei que a LG ganhe né Porra Caralho Mano A LG virando jogo A LG virando jogo Moleque Se fosse 2x1 Desde o inicio A LG ganhava Ah quase Foi quase Foi quase Eu acho que se fosse 2x1 Desde o inicio ali A LG ganhava Não tem mais jogo não Agora que bora Tem Ah agora vai rolar né Filhos da mãe Ó Navela já Continu carregando Ae foi Vai durar 2 minutos Não tem como Rapaziada Muito Tá louco Essa partida vai demorar 2 minutos Ai Que caralho Nossa senhora Desclassificado pela internet É osso também né É isso aí Essa é a react aqui Da partida do nó Padrão né Padrão Padrão Jogu que sabe E é isso Será que tem outro Outro vídeo Não né Não é só isso mesmo Então é isso aí Se alguém quiser Que eu faça a react Da segunda etapa É só falar O vídeo fica por aqui E até mais O vídeo fica por aqui